Olá, você tá bom ou não? Que Deus abençoe a sua vida, se inscreva no Giga Pior que Tá, você, 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 você não fica porque eu te convido meu amigo a se unir a nossa comunidade que sempre olha o mercado, tenta te indicar onde está o preço mais barato, é o nosso objetivo com esse canal, eu também vou trazer algum teste de produtos de hardware que vocês me pedem, tá? Então o nosso canal ele é voltado pro mercado e também a gente vai entrar aí com testes e comparações de produtos, beleza? É isso aí, like, comente, compartilhe, fique à vontade, gostou do nosso trabalho, quer me dar uma contribuição, qualquer doação, aceito com muita gratidão a partir de um real, certa forma eu dou uma contrapartida pra vocês doando alguns produtos em lives e também você vai fortalecer o nosso trabalho e aquisição de produtos para testes, beleza? É isso aí, tem live hoje, eu te espero na minha live, é isso aí, ó, live do Giga hoje Bom pessoal, e nesse vídeo a gente vai trazer pra você algumas coisas interessantes que tá na boca do povo, o povo quer saber, Giga, minha ajuda, meu querido, que compensa ou não, meu amigo Estamos aqui na terabyte com essa placa RX 560 de 4 gigas e o povo quer saber, compensa ou não compensa, Giga, um 799 é custo-benefício, meu caro, vale a pena ou não vale? Cara, cuidado, essa placa foi lançada no segundo semestre de 2017, né, uma placa que já tem aí, tá caminhando pra 4 anos, né, de existência Quando a gente compara ela a 1050 Ti, a diferença é 35% em velocidade efetiva, né, em tudo, ó, trabalhando normalmente a 38%, em overclock 39%, em games 22%, ela perde com relação a 1050 Ti Ou seja, é uma placa mais fraca do que a 1050 Ti, entendeu, na grande maioria dos casos, né, a gente observa aqui a diferença de 10 quadros em CS Em Fortnite a diferença de 24 quadros, muita coisa, hein E League of Legends a diferença de 14 quadros, em Minecraft a diferença aí também grande, né, 50 quadros praticamente Em Dota 2 a diferença de 30 quadros, em GTA ela chega até a ganhar por 7 quadros, mas assim Pelo menos nesse comparativo, assim, superficial, dá a vitória pra 1050 Ti Essa placa, ela tem um poder mais ou menos de uma 1050 Tá vendo, aí 1050 comum ainda chega a ganhar dela 17%, mas, ó, já encosta 12%, né, a diferença aqui, ó, 113 e 110 Ainda em Fortnite tem uma diferença grande, tá vendo Ela abre vantagem em GTA, em LoL empata, tá vendo, em Minecraft mantém uma vantagem alta Em Dota 2 praticamente empata, quer dizer, ela é mais próxima da 1050 comum do que a da 1050 Ti Assim, quando a gente compara ela com a RX 550, ela é 80% mais forte que uma 550 Então, é como se fosse uma 550 2.0, né, então a velocidade efetiva é 80%, tá vendo, ó, realmente a 560 se sobressai bastante com relação a 550 Em LoL a diferença é de 20 quadros e aqui em CS a diferença é muito pouca, né, quase empate técnico em CS as duas placas, né, uma 550 Então, quando a gente pega um teste, por exemplo, estou aqui no YouTube, no Testing Games, né, um abraço pro canal aí, sou seguidor dele, já estou inscrito, já deixei meu likeão aí Esse vídeo de 2017, né, final de 2017, agosto de 2017, mas pra gente ter uma noção, né O The Witcher 3, né, o cara vai testar... que preset que ele tá testando? Ultra, né, parece, ambas as placas, ó A 560 tá fazendo 30 quadros, conta 40, né, uma diferença de, ó lá, 10 quadros, 11 quadros, mais ou menos Aqui não tem a média, né, um pesar que aqui o pessoal não colocou a média Mas isso é Ultra, né, 1080p, tá vendo? É assim que roda The Witcher 3, então é 560, a grande maioria dos casos, ó, Project Cars, né, um ainda naquela época Ele tá testando também tudo no Ultra, né Olha lá, olha só, 36, 48, a diferença realmente, cara, é de uns... Uns 5 a 10 quadros, tá vendo? Separa aqui, ó, agora tá a diferença, ela chega até a ganhar, ó Mas no fritar dos ovos, ó, empate técnico agora Vamos ver Mas assim, agora a diferença de 7 quadros pra 1050 Ti Ela é inferior a 1050 Ti, assim, enquanto você vai olhar realmente nos finalmente, agora 8 quadros, tá vendo? É... Ó, 11 quadros Então assim, cara, no fritar dos ovos é uma placa, entendeu? GTA GTA, ele tá fazendo o que? Ele tá testando em 2x o MSAA Ele tá tudo no máximo, não, quase, né O MSAA no reflexo tá 2x também É um preset, assim, também interessante, né É praticamente um Ultra, né, cara Não é o extremo do jogo, não, mas, ó Nesse preset, eu gosto muito desse cenário que ele pegou Eu não considero esse trecho aqui do caça, não Porque quase ninguém mexe, né Eu considero essa parte aqui quando o cara entra no carro, tá? Nos meus testes Considero isso aqui, ó A 560 Ah lá Ela tá conseguindo fazer 56 quadros A 1050 Ti já tá 70 quadros, tá vendo? Então assim, é uma diferença de uns 10 quadros pra 1050 Ti Então é uma placa pior, né Mais fraca do que a 1050 Ti Aí pra você, cara É uma diferença de 10 quadros Agora até encostou 5 quadros Mas assim, a gente tem que analisar o momento, né O momento Essa placa vai ser melhor Mas a Faction Drone dela vai ser melhor Ele tá testando aí no alto, né Beleza Essa placa vai ser melhor do que uma RX 550 Esse é um fato, né Só que tá mais caro, nem 800 reais Se ela tivesse uns 700, né Próxima ali do preço de uma 550 de 4 gigas Poderia fazer mais sentido Mas por um outro lado A 1050 Ti tá acima de mil reais agora, né E ela tá 800 Quando a gente observa a diferença de 10 quadros Uma diferença de 10 quadros é menos Ambas as placas já são placas complicadas, tá vendo? Complicado, né Que Deus Ex Deus Ex eu nem cheguei a jogar isso Gráficos Muito alto Com tudo ligado Caramba, cara Olha só isso Chorando pra fazer 30 as duas, né Foda, né Aí a diferença delas é uns 5, 6 quadros Isso aqui é o quê? O The Witcher 3, ele... Ah, tá Aqui ele voltou Viajou o benchmark aqui, pô Tá me trolando Isso aqui ele testou Foi no Ultra Esse é o Fallout 4 Fallout 4 O ruim é que esses jogos são muito antigos, né Foda, né É uma pica, né E agora o cara tá testando o quê aí? Ele tá testando o Far Cry Prime Ele testou isso no alto Foda, né Tá vendo? É uma placa mais fraca Aí você tem que avaliar o preço Assim A 1050 Ti tá mil reais A mil duzentos reais 10.050 Ti, né Nossa Essa placa tá 800 Aquele negócio Ela vai ter uma desempenho melhor que a gráfica integrada Melhor que a RX 550 Mas Não espere muita coisa não, tá Na minha opinião mesmo, cara Você quer saber a minha opinião, cara Eu pegaria esse aqui Uma 1650, cara E ela aumentou de preço, né Nossa, nem isso tá dando mais Ainda tem, ó Tá vendo? Ainda tem essa 1650 aqui Por mil trezentos e trinta e nove, né Que vai ser melhor do que 560 do que mil e cinquenta Ti Ainda, né Que você viu que a ASUS já aumentou, né Então Bate na técnica de novo, cara É Pega essa placa correndo Antes que vai pro espaço Porque se você fizer o comparativo De forma superficial 86%, cara Muito mais parruda, né Muito mais parruda Que uma 560 É Diferença grande Né Diferença que já é maior Em overclock 100%, né Já é um produto bem melhor Então tá aí pra você Na Kabum Mais uma vez Um abraço pra Kabum Nosso cupom tá saindo, gente Graças a Deus Agradeço a Kabum A fonte da Gigabyte Me surpreende Eu trouxe mais cedo pra vocês As fontes da XPG Com três anos de garantia Fonte da Gigabyte Tem um ano de garantia Até que lá Eu conversei com o Ronaldo Eu bati um papo com o Ronaldo Ele me falou que as fontes da Gigabyte Elas são fontes ok Tem uma qualidade decente Não são fontes bombas, não Mas é fonte de entrada Então eu encara isso aqui Como uma fonte de entrada Não é uma coisa maravilhosa, não Mas agora maravilhoso Tá o preço 249% Com o cupom dos parceiros Vai sair pra 238 reais Uma fonte de 450 watts 238 Pode ser uma alternativa Pra quem realmente Quer economizar demais A fonte Cosser Na Kabum Três anos de garantia Que a linha VS Tá 369 Com o cupom dos parceiros Isso aqui vai cair Praticamente 350 reais Vai ficar 350 e poucos reais Uma fonte Cosser Três anos de garantia De 500 watts Interessante também E a fonte 550 watts Aqui na Kabum Da Cosser Tá saindo pro 369 E a fonte 650 da Gigabyte Eu achei interessante também 389 Com o cupom dos parceiros 370 Uma fonte 650 watts Qualidade razoável Kabum Tá de parabéns Agora eu acho que realmente Dessas fontes É claro É óbvio Eu acho que essa da Cosser Vai compensar mais Você pode escolher Entre a Cosser E entre a XPG Pylon Tem a XPG Pylon Que tá o mesmo preço Praticamente Tem essa Cosser 650 watts Modelo CX Tem 5 anos de garantia Eu escolheria essa Minha fonte é essa Tô muito satisfeito com ela Eu gosto muito de Cosser Há anos eu utilizo o Cosser Nunca tive problemas Eu sei que tem inscrito meu Que já me falou Que já teve problema com o Cosser Mas é aquele negócio Cara Toda fonte dá problema Por isso que tem a garantia São fontes boas Igual essa 5 anos de garantia 409 reais É lógico De todos esses modelos Que eu te mostrei É a melhor pedida Agora você tem que olhar O seu orçamento Essa fonte aqui De 500 watts Também Vai sair pro 350 Não tá ruim Então é Mas é pra você ver 400 reais Você pega uma fonte 5 anos de garantia Que roda até uma 3070 Eu rodo minha 3070 Nessa fonte Gente É uma fonte bem interessante Você pode rodar até uma 3070 Espero que você tenha gostado Um abraço Tamo junto E até a próxima